Olá, olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Viva Sem Bloqueios. Nesse programa eu vou te mostrar estratégias para identificar e solucionar problemas emocionais e físicos sem precisar de anos de terapia ou de métodos difíceis de aplicar. Eu sou a Vivian, sou terapeuta e desenvolvi no decorrer da minha trajetória várias formas de ajudar meus clientes a identificar e sanar de uma vez por todas problemas que eles já vinham arrastando por anos ou até mesmo décadas. Hoje nós vamos falar sobre como a busca pela aceitação dos outros pode estar acabando com a sua felicidade e o que você pode mudar para se sentir mais realizado. Esse é um tema que pode trazer muita controvérsia, mas eu vou colocar de uma forma bem detalhada e profunda e com certeza vai te trazer a compreensão que você precisa para passar a conduzir a sua vida de uma forma mais coerente. Nós somos seres que vivem em sociedade e por isso não é incomum e nem errado que a gente busque a compreensão, o bom relacionamento e até agradar as pessoas ao nosso redor. Até porque é justamente assim que nós ganhamos aliados que vão nos ajudar no decorrer da vida. seja para que possamos ter meios de subsistência, conseguir trabalho, comida, sei lá, viver num condomínio, num bairro, numa cidade, como para a gente manter relacionamentos. Sejam eles amorosos, que é o que dá continuidade à nossa espécie, bem como os vínculos familiares, de amizade, de trabalho e etc. Ou mesmo outros vínculos que nos fazem ser vistos como boas pessoas na sociedade, que fazem com que a gente se comporte de maneiras determinadas, sendo simpático, fazendo caridade, tratando de uma forma aqueles que esperamos que nos tratem da mesma forma e etc. A aceitação na sociedade como um todo é, portanto, algo de vital importância para que possamos conviver em harmonia e também para conquistar a simpatia das pessoas, para a gente conseguir aliados e também para satisfazer as nossas necessidades emocionais e sentimentais. Cada pessoa busca ser aceita de uma forma, algumas querem ser respeitadas pelas suas formações, outras pela sua posição social, outras porque elas são honestas, outras pelo jeito de ser e assim cada pessoa vai definindo no decorrer da vida o seu posicionamento perante as demais pessoas. O fato é que cada pessoa quer ser aceita pelos valores que ela aprendeu como ideais, que não são necessariamente os valores que ela mesma escolheu e que ela tem estima. Quando isso acontece, a pessoa passa a viver de uma forma ilusória e ter comportamentos para atingir os objetivos que não são os objetivos que ela tem para si mesma, mas sim o que ela vê em volta e acha que seria o ideal. Eu vou dar um exemplo para que você entenda isso melhor. Suponhamos que você tenha nascido em uma família onde todo mundo é advogado e você cresceu ouvindo o quanto essa profissão é honrada e maravilhosa, o quanto todos são bem-sucedidos e respeitados, o que fez com que você entendesse que aquela é a única opção para ter sucesso ou para ser reconhecido, ou pode até ter sido isso que os seus pais e a sua família te ensinaram de fato. Mas você não gosta da área jurídica, você preferia ter outra profissão qualquer e você acabou sendo suprimido por toda a sua vida e você pode ter ou não percebido, mas o fato é que na sua mente querer outra profissão, querer fazer outra coisa da sua vida é errado. Então, você vai lá e faz direito como todo mundo da sua família fez. Só que você vive triste, mas você se esforça para conseguir chegar lá, porque você acha que se é a felicidade de todo mundo ao seu redor, tem que ser a sua felicidade também. E aí você segue aquele caminho achando que você está fazendo a coisa certa. E com o tempo você pode até perceber que não é aquilo que você quer. Mas o que você faz? Você continua. Porque você pensa que é tarde demais para mudar. Ou você pensa no que as outras pessoas vão pensar de você se de repente você largar a sua carreira, aquela coisa estável, maravilhosa que você tem para fazer qualquer outra coisa. E o final dessa história é uma pessoa triste, doente, sem perspectiva, com relacionamentos ruins, com uma vida estagnada e que não consegue entender também por que ela está assim. Essa é só uma das situações em que alguém acaba vivendo a vida que não quer. Buscando a aceitação dos outros e tornando a sua vida medíocre, mediana e principalmente muito triste. Existem pessoas que procuram agradar os outros simplesmente porque elas não têm confiança em si mesmas. Esse é outro tipo. Então elas precisam que alguém as aprove para que elas possam se sentir melhor ou para conseguir fazer aquilo que querem. Ou seja, se essa pessoa quer fazer algo, mas ela não tem ninguém para dizer vai lá, é isso mesmo, que legal, ela acaba não conseguindo fazer. Como se não tivesse alguém para empurrar, ela não fosse capaz de ir sozinha realizar aquilo que ela deseja. Tem outras pessoas ainda que se sentem tão inferiores porque elas têm baixa estima que elas ficam se desvalorizando perante as outras pessoas, deixando que as suas vontades sejam totalmente suprimidas. por sentir que elas não merecem uma coisa melhor ou que se elas fizessem as coisas como elas quisessem, como elas gostam, elas não iam ter ninguém do seu lado. Tem pessoas que evoluem para estados de depressão profunda, inclusive, por serem criticadas pelas suas características físicas, por exemplo, pelas características pessoais, pelo que elas acreditam, por seus interesses e elas simplesmente não suportam que alguém aponte qualquer defeito nelas. porque essas pessoas já têm uma insegurança muito grande sobre si mesmas e aí quando elas são criticadas elas estão na verdade confirmando que elas realmente não têm nenhum valor. e isso vai levando essa pessoa para um estado depressivo que pode evoluir até para doenças de somatização, como por exemplo a crise de pânico, fobia, dores físicas e até os estágios mais agudos de depressão. Esse é um assunto de vital importância porque nos dias de hoje as pessoas se expõem muito mais do que antigamente. Todo mundo fica ali nas redes sociais expondo a própria vida, vendo a vida alheia também e às vezes se intrometendo na vida dos outros e tendo a sua vida invadida pela curiosidade pela interferência e até pela maldade das outras pessoas. Se você se importar com tudo que os outros pensam e falam em um ambiente tão aberto e muitas vezes hostil, certamente você vai acabar tornando sua própria vida uma terrível história de terror onde você tenta agradar todo mundo ao seu redor, obviamente você falha miseravelmente nessa meta já que isso é uma coisa impossível de se conseguir e ainda esquece de cuidar da pessoa mais importante nessa história toda, que é quem? Você mesmo. Para te ajudar nesse tema, primeiro eu preciso te dizer uma coisa muito importante e mesmo que você se assuste com isso no princípio, eu peço que você ouça até que eu conclua o raciocínio e te mostre também os exemplos. e lá vai, respira fundo hein, o único responsável pela vida que você tem levado é você, você está onde você mesmo se colocou e isso significa que as suas conquistas suas conquistas são méritos seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos seus pensamentos, pelos seus comportamentos e pelas suas palavras. Então tudo que deu certo até aqui foi porque você fez dar certo. Da mesma forma, por mais doloroso que seja, foi você também o responsável pelas coisas comuns que te aconteceram. pelo que você permitiu que as pessoas fizessem com você, pelas vezes que você escolheu deixar sua felicidade de lado e fazer uma coisa que você não queria ou fazer o que a outra pessoa queria, sem sequer se dar a chance de tentar ir pela sua vontade, pelo menos argumentar e tentar. essa realidade pode ser difícil de entender, mas ela é também uma verdade libertadora e que pode te fortalecer muito se você enxergar isso da forma correta. saber que foi você que se colocou, ou pelo menos que você que se permitiu estar nessa situação que você está, é muito benéfico. Porque se foi você que se colocou nessa situação de vida que você está enfrentando hoje, você também pode se colocar em outro caminho, qualquer que você quiser. esse poder nesse momento fica completamente nas suas mãos, sem que você precise depender de terceiros para se colocar no caminho da felicidade. Tudo que você conseguiu foram resultados, foram experiências e não necessariamente são fracassos. se você não está satisfeito com os resultados que você está obtendo, basta você reconhecer que as suas escolhas e os seus caminhos não foram os melhores caminhos. E aí você redireciona esse caminho, com autorresponsabilidade, com objetivo e com consciência. Como eu falei para você lá no segundo episódio desse programa aqui, é preciso trazer para si a responsabilidade pelo que você conquista e pelo que não está indo tão bem assim. Porque isso torna tudo possível de ser resolvido. Já que você não vai ficar dependendo mais da sorte ou que alguém que não está tão interessado quanto você, pela sua felicidade, possa vir correndo num cavalo branco e te salvar. Até porque as outras pessoas estão enxergando tudo apenas da perspectiva delas. Da mesma forma que o pai daquele advogado que eu citei como exemplo anteriormente, ele fez o filho ser advogado achando que era a melhor coisa do mundo para o filho. Mas essa era a perspectiva do pai, da perspectiva do filho, isso foi uma pressão que fez ele seguir uma vida de um jeito que ele detestava e que acabou tornando ele infeliz. A autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Mesmo que seja uma coisa inexplicável, por mais que pareça estar fora do controle ou das suas mãos. É muito comum a gente ver pessoas que estão passando por alguma situação negativa dizer coisas assim quando você pergunta E aí, como que estão as coisas? Tá tudo certo? A pessoa responde assim Ah, tá como a vida quer. Ah, tá como Deus quer. Ah, vou levando. Esse tipo de resposta mostra que a pessoa está assim sutilmente empurrando, tirando de si mesmo a responsabilidade pelos resultados, talvez negativos, que ela esteja obtendo. E responsabilizando os outros. No caso aqui, a pessoa está dizendo, ah, tô como Deus quer, então a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Essas pessoas não percebem que os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos estão criando a vida delas. E normalmente elas ficam buscando uma explicação externa para explicar por que elas são tão azaradas, por que as coisas dão tão errado para elas. Essas são as pessoas que você nunca vai encontrar e vão dizer que as coisas melhoraram. Porque essas pessoas, elas nunca vão tomar uma atitude para mudar. Porque elas acham que elas não podem fazer nada a respeito dos problemas delas. Elas vão ficar ali esperando um milagre para o resto da vida. Por isso que é importante você se responsabilizar pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Até para você poder transformar a sua vida a qualquer momento. Se você não está satisfeito com o que você está conseguindo, poxa, eu não estou satisfeito, eu vou mudar a minha rota e vou fazer diferente. Eu consegui, eu chegar no meu objetivo. Então, se você está preocupado com a opinião das pessoas ao seu redor, se você não consegue fazer as coisas que você quer, porque você tem medo de não ser aprovado por essas pessoas, saiba que essa foi uma construção sua. E que você pode mudar essa construção. Primeiro, você precisa se conscientizar que você tem escolha. Segundo, você tem que buscar perceber por que você age dessa forma. E terceiro, você tem que conhecer a si mesmo, para você poder determinar o que você realmente quer e poder executar as coisas do seu jeito. Para você poder fazer as coisas de uma forma que vai te fazer feliz. E eu sei muito bem como é sentir isso, porque eu já passei por essa situação e eu demorei muitos anos para aprender e conseguir um jeito de mudar essa realidade. Eu fui uma criança diferente. Eu sempre tive percepções assim, mais acusadas, mais apuradas que as outras crianças que tinham a mesma idade que eu. Eu entendi as coisas de uma forma diferente e eu acabava sendo mais estranha para as outras crianças. Quando eu fui para a escolinha, eu não queria ficar com as outras crianças. Eu me sentia deslocada e eu chorava muito. Eu fazia a minha irmã, que era um ano mais velha, ficar na sala de aula junto comigo. Mas ela era de uma turma à frente e isso começou a atrapalhar os estudos dela. Então, eu tinha que aprender a ficar sozinha. E isso foi muito assustador para mim. Eu chorava durante horas até eu me conformar que eu tinha que ficar na sala. Para mim era sozinha, mas com as outras crianças que eu não me dava tão bem. E eu não participava de coisas assim que eu tivesse que me expor. Ou que eu tivesse que estar em grupos. Eu passei todo o jardim de infância sem participar das atividades coletivas que tinha na escola. E sem fazer amizades. Só quando eu era um pouquinho mais velha que eu comecei a me entumar um pouquinho. Mas a forma como eu fiz isso foi a mais errada possível. Para me encaixar, eu imitava o comportamento das outras crianças. Eu fazia assim o que eu via que todo mundo estava fazendo. Mesmo que eu não quisesse ou não gostasse. Porque assim eu achava que eu ia ser aceita. E eu conseguia assim não ficar tão perdida, tão deslocada. E depois na minha adolescência isso foi se potencializando. E eu tive vários problemas de comportamento por causa disso. Porque eu estava insatisfeita. Mas eu era uma adolescente. Eu ainda era criança. Eu não sabia o que era aquilo. Então eu procurava me anestesiar. Para conseguir agir daquelas formas que eu não gostava. Por exemplo, todo mundo ia em festinhas naquela época. E eu detestava as tais festas. Até hoje eu não sou de festa. Mas eu ia para acompanhar a galera. Para estar junto com o grupo. E como eu não suportava ficar lá. Eu bebia muito. E eu acabava sempre passando mal. E dando o maior vexame em todo lugar que eu ia. E eu também fazia tudo o que os meus amigos queriam. Eu emprestava as minhas coisas. Eu deixava eles escolherem tudo. E eu nunca discordava. Eu andava assim com os meus amigos. Como se eles fossem os meus donos. E não os meus amigos. E muitas vezes eles acabavam se aproveitando do fato de eu ser esse capaixão. E quando eu precisava de alguma coisa. Que eu precisava que eles fizessem algo por mim. Eu era deixada de lado. Eu nem vou dizer quantas vezes eu fui enganada e usada na minha vida. Eu emprestei dinheiro e não recebi. Eu aluguei vaga para pessoas no meu apartamento. Na época que eu alugava vagas. Que eu dividia apartamento. As pessoas não pagavam. Se faziam de vítimas. De coitados. E eu deixava a pessoa ainda ficar lá. Eu fiquei com muitos prejuízos por causa disso. Eu fui explorada por patrões. E emprego. E... Sei lá. Muitas outras passagens desse tipo. Aconteceram na minha vida. E eu só realmente mudei isso. Depois que eu me tornei terapeuta. Quando eu comecei a entender como eu mesma funcionava. Quando eu comecei a trabalhar os meus chakras. Os meus centros de energia. Trabalhar a minha própria energia. Os meus sentimentos. As minhas emoções. Com as técnicas que eu desenvolvi. E hoje eu aplico. Nos meus clientes. Assim como eu mudei a minha situação. Eu já ajudei centenas de pessoas. Que viveram várias coisas negativas. Como relacionamentos abusivos. Que não conseguiam sair. Pessoas que tinham baixa estima. Que não tinham amor próprio. Que tinham autoestima. Na verdade destruída. Porque tinham passado a vida tentando cuidar de tudo ao redor. Tentando não ser criticadas. Tentando ser aceitas pelos outros. E viviam. Pessoas que viviam vidas completamente infelizes. Pessoas que viviam para os outros. Mas elas passaram a conseguir viver para si mesmas. E descobriram que elas não precisavam agradar todo mundo. E nem tinham que tentar fazer isso ser possível. Elas tinham apenas que ser elas mesmas. Ter equilíbrio. Quando elas tivessem que se adaptar. A alguma situação. Ou ceder em alguns momentos. E eu estou dizendo isso. Porque existem pessoas que saem. Do extremo. De querer agradar todo mundo. E vão para o outro extremo. De não agradar a ninguém. E aí elas se tornam pessoas intransigentes. E até insuportáveis de conviver. Mas o que as técnicas que eu uso fazem. É trazer equilíbrio. E não tornar a pessoa o completo oposto do que ela era antes. Eu me lembro de uma cliente que passou a vida toda tentando agradar as pessoas. Ela era totalmente submissa. E isso fez com que ela tivesse vários relacionamentos abusivos pela vida inteira. E quando ela finalmente conseguiu casar com um homem bacana. Com um homem bom. O fato dela ser daquele jeito. Começou a mudar o jeito. Que esse homem bom tratava ela. Ele passou a querer tudo do jeito dele. Porque na verdade ele se acostumou com o jeito dela. De sempre ceder a tudo. E isso prova inclusive que se a gente tem comportamentos negativos. A gente pode fazer até pessoas boas terem comportamentos com isso com a gente. Da mesma forma se a gente for positivo. A gente pode conseguir induzir. Uma pessoa que não está tendo uma atitude muito legal. Mas que está ali ao nosso redor. A passar a ser positiva com a gente. Na verdade as pessoas agem com a gente de acordo com quem nós somos. E não pelo que a gente faz por elas. E essa moça chegou para fazer terapia. Dizendo que ela amava muito o marido. Mas que ele tinha se tornado uma pessoa diferente. Que não levava em consideração a opinião dela ou os desejos dela. E aí usando as técnicas nós descobrimos que o problema era a forma como ela agia com ele. Ele só estava respondendo ao estímulo dela. A uma coisa que ela sempre fez. Se ela nunca teve a opinião. Quando ela tentava ter. Ele nem o acatava. Porque ele não considerava que isso era importante. Ele já tinha se programado. Para fazer só o que ele mesmo queria. E ele se esqueceu. Como era dividir a vida. E as escolhas com ela. No final das contas. Ela queria mudar o marido. Mas o problema estava nela. E quando ela descobriu isso. Começou a mudar também o comportamento dela. Mas ela não mudou isso de uma forma agressiva. Como ela vinha fazendo antes. Que ela acabava brigando com ele. Ficava emburrada. Mas ela começou a fazer isso. De uma forma mais equilibrada. Quando acontecia o fato. Ela ia lá expunha. De forma mais leve. Conversava. Mostrava a opinião dela. Falava. Olha. A gente precisa. Decidir junto as coisas. E isso. Fez ela mudar. Não só o relacionamento dela. Que estava. Quase. No fim. Mas ela começou a mudar as coisas também. No trabalho. Que ela estava. Quase desistindo da profissão. Porque ela tinha insegurança. Ela não conseguia confiar em si mesma. E qualquer crítica que ela recebia. Ela já ficava tão apreensiva. Que ela preferia não trabalhar. Para não correr o risco de ser criticada. E ela aprendeu a aplicar a técnica. Em todos os momentos. Do dia a dia dela. E agora ela consegue perceber e corrigir os comportamentos errados que ela tem. Sem ficar ali sofrendo calada. E deixando que todos impedissem que ela fizesse as suas escolhas. E pudesse agir da forma que ela acredita ser a melhor. E a que faz ela feliz. Além de aprender também a negociar aquelas coisas que não podem ser exatamente como ela quer. Sem ficar se sentindo descontente. Ou com o sentimento de que está, sei lá, sendo forçada. A fazer uma coisa que ela não quer. Compreendendo. E sabendo os momentos que ela precisa e pode ceder um pouco. E os momentos que ela deve se impor. Para não ser totalmente subjugada. E acabar abrindo mão do poder de escolha dela. A maioria das pessoas que se preocupa demais com a opinião dos outros. E tenta resolver essa questão. Faz isso de uma forma agressiva. Batendo de frente. E essa pessoa acaba se tornando rude. Que se acha a dona da razão. E que não é mais capaz de fazer, assim, uma autoanálise. Para perceber quando ela está exagerando. Ou quando ela está mesmo errada. E simplesmente não quer admitir. Porque não quer perder nenhuma discussão. Já que muitas vezes essa pessoa se cansou. Por ela ter ficado muito tempo com seus desejos reprimidos. De repente ela inverte completamente o jogo. E essa é a pior forma de resolver a questão. Primeiro porque você vai sair por aí criando um monte de inimigos. Vai acabar do lado também de pessoas que são iguais. Que são intransigentes. E isso só tende a piorar com o tempo. Além de não resolver o seu problema emocional e psicológico. Porque você só saiu de um extremo e foi para o outro. Mas essa dor, esse sentimento ruim continua aí te corroendo por dentro. Quando você vira de um extremo para o outro. Você começa a bloquear ainda mais o motivo real daquela dor emocional que você sente. Porque por você ter mudado de extremo. Você começa a achar que resolveu o problema. Enquanto na verdade o problema está pior. E diferente dessa tática furada de trocados de extremos. A minha técnica busca equilibrar os centros de energia do corpo. E ela vai amenizando as sensações incômodas. Para depois você poder se aprofundar nos sentimentos que te levaram. A deixar a opinião dos outros dominar a sua vida. E uma forma de fazer isso de forma consciente. É buscar se observar. Especialmente quando essas situações estão acontecendo. Por exemplo, quando alguém te criticar. Você pode se perguntar naquela hora. Por que isso me incomodou tanto? E aí você direciona o seu pensamento. Para outros momentos que você tenha tido a mesma sensação. Quando eu decidi parar de fazer tudo que os outros queriam. Ao invés de bater de frente com aquelas pessoas. Eu me afastei. E eu comecei a refletir no por que a minha vida tinha chegado naquele ponto. Por que que eu não conseguia dizer não? Por que que eu me doava tanto para os outros? Eu ficava infeliz com isso. E ainda não conseguia deixar de fazer tudo, tudo, tudo para todo mundo. E para mim, a resposta foi que eu cuidava dos outros como eu gostaria que cuidassem de mim. Na verdade, eu estava tentando oferecer às pessoas a atenção e o cuidado que eu não tive. Quando eu me sentia confusa e sem ninguém para simplesmente me entender e me acolher. E eu percebi que a minha criança anterior estava querendo ser um pouquinho mimada. Do mesmo jeito que eu mimava as pessoas que me pediam as coisas. E eu fazia. Mesmo que eu não quisesse fazer. Mesmo que fosse até me prejudicar fazer. E descobrindo isso através das perguntas fundamentais. Trazendo isso para o meu presente. E para a minha responsabilidade também. Eu verifiquei em quais pontos energéticos do meu corpo. Essa energia negativa estava se acumulando. E aí eu passei a tratar esses centros. Junto com as técnicas de limpeza e desbloqueio. E aí, estando consciente daquele comportamento. Dali em diante, eu só teria que manter o equilíbrio energético. E corrigir os comportamentos. Só que agora eu sabia qual era o erro. Eu tinha assumido que ele existia. E eu estava tomando uma ação para que ele fosse embora. E aí, não tem erro. O comportamento some. E consequentemente, as dores emocionais relacionadas ao problema. Também, ó. Desaparece. Essa é uma das técnicas que eu uso com os meus clientes. E que você pode também usar em si mesmo. Sem precisar de anos de terapia. Ou da ajuda constante de terceiros. E eu quero que você me conte aqui nos comentários. Se você já tinha experimentado essa técnica alguma vez. Ou se você já tentou alguma outra. Se essas técnicas que você tentou funcionaram. Ou você acha que só levaram você, como eu falei, de um extremo para o outro. Ou qual o resultado que você teve usando essas outras técnicas. Se é que você já usou alguma. Esse foi o Viva Sem Bloqueios. E nosso próximo episódio vai ao ar na terça-feira, dia 24 de janeiro. Onde nós vamos falar sobre as dores no corpo que são inexplicáveis. Nós nos vemos no próximo programa. Gratidão. Tchau, tchau.